Por que que cê gosta tão de filme, mano? Desde moleque cê falou que gostava. Por que dá onde vem isso aí? É, eu vi muito filme novo, tipo, porque... Eu fui criado em Sepetiba no início pela minha avó, sacou? E aí tinham muitos tios. E na época tinha muito VHS, essa parada que você grava filme, assim... Então os meus tios eram viciados em filmes, em shows, assim. Gravavam muito por VHS. Tu gostou dos filmes da Marvel? Dos novos agora? Gostei. Ah, gostei, gostei, mano. Gostou do... Na verdade, é... Homem-Formiga, tu gostou de Homem-Formiga? Não, Homem-Form... Tipo... Cara, eu achei uma merda o Homem-Formiga, né? Eu acho que ficou uma parada muito de competitividade de mercado, sacou? Mas o Coringa eu gostei pra caramba. Esse é foda, esse é foda. Coringa, tipo, você fala assim... Nossa, o cara deu dois, três tiros no filme inteiro. Sim, o que prende é a história, né? O Coringa é foda. Logan é maneiro também, tu viu? Logan, do último agora? É, vi. Dele velho fudido. E ele... E com a filha, né? Com a filha. Esse é maneiro. Eu acho que a ideia, a parada assim, mano, é você humanizar mais as coisas, assim. Tá cansado de ser um... Porra, galinha. O super-homem fazia muito sucesso na época que... Sabe que o super-homem, ele surgiu na época que... 1929... Não, 29? 29 por ali, que ele tem a cueca em cima da calça, por causa que... Era bagulho de luta ali, que era telecatch. E aí os caras achavam que eles eram super-poderosos, que eles achavam que as lutas eram reais. Ele é inspirado em um personagem de telecatch, tá ligado? Aí, pô... Cara, eu não sabia que ele tinha a ver com telecatch. Eu sabia que ele foi criado pra... Numa época de guerra pra representar o espírito americano, de patriotismo. Porque o Capitão América, não? O Capitão América também. O Capitão América veio um pouco depois. Eu acho que o Capitão América vem em 40 e poucos, assim, mano. É que o Capitão América é da outra empresa. É a Segunda Guerra Mundial, não é? É o Capitão América? Sim. Não sei se é verdade, mas um dia me disseram... Tem muitas teses na internet sobre heróis, né? Não tem nunca... Eu nunca sei, eu sempre vou ouvindo as teses. Mas disseram que criaram o Capitão América pra encorajar os jovens. Americanos a se alistarem. Sim, não acho impossível. Eu ouvi esse rolê. Faz sentido. O Capitão América, pá. Vou me alistar porque eu quero ser... Pô, o cara é patriota, tá no exército. É foda. Com certeza foi isso. Tipo, Bob I, né? E, mano, a história é muito louca. A história dessa parada é sempre alguém, um humano que cansou de... Sabe que no rap é meio que assim, né, mano? Você, por exemplo, eu sou o xamã. Eu escrevo sobre o xamã. O que eu faço, quem eu sou, como é a minha personalidade. O xamã. Ah, é? O xamã. Tu fez essa construção? Não, é. Tipo, assim, o xamã, tá ligado? Eu faço as minhas músicas, tá ligado? Por exemplo, o Orochi fala sobre o Orochi. O Choice fala sobre o Choice. O Matuê fala sobre o Matuê, do Tuezinho. A gente fala sobre a gente. Se a gente fala sobre a gente, o Pac também falava sobre ele. Sobre o Big. Então a gente... Nós falamos sobre nós mesmos. Então nós escrevemos a literatura e nós somos o... O personagem principal. O personagem principal. Entendeu? Por isso que no rap sempre rola essa competição de que quem é o super-herói... Porque alguém quer ser o super-homem. Porque uma hora eu sou o mais poderoso, uma hora vai alguém escrever algo melhor. E com uma ideia melhor. E pro seu alter ego, pro seu eu lírico, isso é meio frustrante. Você fala, nossa, eu vou ter uma arma. Aí o cara voa. O cara voa? O que é isso? Agora eu voo e tenho uma arma. O cara, tipo, tem um escudo. Mas é também legal porque rola uma... Entre aspas. É, agora tu é um cavaleiro do zodíaco. Aí o cara vem e eu... Não, o Matuê, ele tava no espaço sideral lutando com o cara. No outro vídeo ele tá na Matrix, lá, não sei o quê. Matuê ou o Ced Pegas? O Ced Pegas é cuzão. Não, mas eu tenho o protagonismo a meu favor. Então eu vou ganhar no final. Foda-se, né? Eu vou apanhar igual a Van Damme. Apanha, apanha e ganha. Ah, no final das contas, sempre vai ter vários... Melhor personagem é o protagonista. Vai ficar vivo no final, injustamente. Nego da bala pra caralho não acerta, né? O anime é sempre assim. O cara vai perder, ele descobre um poder do cu. Fodão morre, Tatranville é herói. É.